Temos outro mistério cósmico. Astrônomos descobriram uma nova estrela passando por escurecimento extremo em nossa galáxia. E eles não têm certeza do que está causando isso. É muito mais dramático do que o escurecimento da estrela KIC 8462852, também conhecido como a estrela de Tebby, que ganhou fama em 2016 por sua ainda inexplicável queda de 22% no brilho. A nova estrela, conhecida como EPIC 2043-76071, que está há apenas 440 anos-luz da Terra, diminuiu em até 80% durante um dia inteiro. Isso é uma enorme quantidade de luz bloqueada. A luz escureceu de repente, atingindo um pico de 80%, depois se iluminou mais devagar à medida que o que bloqueava a luz se movia. O que é intrigante, já que um mergulho na luz geralmente indica um objeto passando na frente de uma estrela. Isso é tecnicamente conhecido como uma ocultação. O objeto que escureceu a estrela, que é uma jovem anã vermelha de baixa massa, de apenas 16% da massa do Sol e um quarto de seu volume, não precisa ser particularmente grande, ela só precisa se encaixar no perfil de luz distorcido visto pelos astrônomos. O mergulho assimétrico na luz e a idade da estrela levaram os pesquisadores a considerar dois cenários diferentes. Ou a estrela é orbitada por material empoeirado que bloqueou a luz, ou o mergulho misterioso foi causado pelo disco empoeirado de um planeta orbital. Ambos os cenários podem explicar o recurso, mas eles não são exatamente adequados para isso. Ter um recurso permanente empoeirado seria muito empolgante, mas a equipe acha que isso é improvável. A estrela tem apenas 10 milhões de anos e ainda pode estar absorvendo material de sua vizinhança. Por esse motivo, eles consideram um evento único. Para o planeta, com um cenário de anel, a equipe espera que o disco empoeirado tenha um diâmetro de 4,2 vezes o raio da estrela hospedeira. O planeta que hospeda o anel teria que ter cerca de 3 vezes a massa de Júpiter e o anel teria aproximadamente a mesma massa que o de Saturno. O único problema com esse modelo é o tempo do objeto no modelo. A simulação esperava que o planeta, em potencial, orbitasse uma vez a cada 28 dias, mas os pesquisadores só detectaram uma queda uma vez durante 160 dias de observações. O mistério dessa estrela provavelmente terá que permanecer assim por um tempo. A equipe não espera que seja estudada novamente em qualquer campanha planejada de caça ao planeta a curto ou médio prazo. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada a todos e meu agradecimento especial aos meus apoiadores.